Os camelôs devem começar na próxima semana a trabalhar em bancas de um dos shoppings populares no centro de Belo Horizonte. Muitos ambulantes não estão nada satisfeitos com a estrutura e prometem voltar às ruas. Os primeiros camelôs chegaram ao shopping bem satisfeitos. Eles reclamam do tamanho e também da disposição das bancas. Que era box ou stand, só que trouxeram caixote sapateira para guardar sapato. O que é que isso aqui cabe? Eu trabalho com mais de 100 produtos, ali não cabe 20. Como que eu vou expor minha mercadoria? Como é que eu vou atender o meu cliente num espaço de 1 por 60, que é o que a gente está vendo aqui, e não tem lugar para expor e não tem lugar para eu poder movimentar ao redor da banca? Até agora chegaram 200 das 676 bancas que vão ser colocadas nos três pisos do shopping, no centro da capital. A previsão do início de trabalho para todos os camelôs é na próxima semana, mas eles questionam. Vou continuar na rua, porque eu nasci na rua, eu não aceito ficar dentro do shopping se eles não dão uma coisa decente para a gente. Vamos voltar para a rua, porque enquanto eles não dão uma coisa decente para a gente... Não vai valer a pena nem tentar, não? Porque como que a gente vai trabalhar desse jeito, todo mundo um colado no outro, as pessoas não vão fazer nem questão nem de entrar para ver a nossa mercadoria. Os ambulantes têm até a próxima sexta-feira para assinar o termo de ingresso, no terceiro piso do shopping ou na regional da prefeitura, no bairro Ipiranga, com identidade e comprovante de residência. Alguns estão com a expectativa boa. É muito boa. É igual aquele negócio, né? Segurança, tem praça de alimentação, tem hora para abrir, hora para fechar, entendeu? É mais tranquilo. Não tem muita bagunça, né? Organização, né? Segundo a administração do shopping, os vendedores vão trabalhar provisoriamente nas bancas até serem transferidos para boxes de dois metros de largura por um metro de comprimento. Esses lugares ainda estão sendo preparados. Esses lugares ainda estão sendo preparados.